Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o GTA 4 aqui no canal, deixa eu rejeitar esse microfone aqui E o cara... Ih! O cara embaçou aqui galera, o cara embaçou, o cara quer brigar mano Eu vou morrer! Sai, 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 sai! Olha lá, os dois começaram a brigar entre eles mano, como assim? Olha lá, enquanto eles estão brigando, deixa eles brigar e vão roubar o carro né galera? Meu Deus do céu cara, que bagunça é essa? Eu tô quase morrendo, deixa eu comer um sanduíche ali Velho, deixa eu comer um sanduíche que o negócio tá bravo galera, já começou a vida, como? Já começou daquele jeito velho, vamos comer um sanduíchezinho aqui, que não tá fácil a vida pra ninguém né? Ó, já estamos com uma dozezinha Moça, moça, como estás? Como estás moça? Sanduíchezinho aí pra gente, o Burger King, me dá um Whopper aí por favor Obrigado, tá uma delícia moça, tudo de bom pra você aí velho, brigadão Vamos lá galera, vida cheia já, sem colete por enquanto né? Mas então já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, galera, muito obrigado ao apoio de todo mundo aí que acompanha o canal E velho, vamos lá fazer uma missãozinha do Roma? Vamos lá, tem essa mulher, tem essa mulher aqui também, é uma mulher ou um cara, não sei Tem uma missãozinha ali, só que é uma missão secundária né, então não é o nosso objetivo Vamos fazer aqui a missão primária, vamos lá, tio Vlad Nossa, quero até ver Hey, what's wrong? Eh, cousin Bullshit What's bullshit? Mallory Oh, what about her? I like her I really like her But you keep messing around with other women Yeah No I think she's messing around with Vlad I saw his car parked outside her place the other day Yeah You knew? I had suspicions You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this wood dog and you didn't do anything? I didn't Didn't say anything? I didn't know You're an asshole, Nicko Belic A dislayal user I do what I did for you, you dick You fucking dick I'm sorry Screw you Alright, so you want me to deal with it right now? No Sit there No I'm not going to stand here and have you call me disloyal You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't But you fucking did That was before I knew you cared You always were a hypocrite Nico, wait Don't do anything stupid, wait for me Don't do anything stupid, cousin Nothing stupid is going to get caught Hey, it happens We have a relationship open I do my thing, she does her Now, I'm not going to do anything I'm sorry Oh, don't Watch That hairy fat It's going up and down I can't take it How did she do this? I knew you cared I have to do this What do you do? What do you do? What do you do? It's true Stay out here Let the big boys have their conversation inside I like a word with you What are you doing here? Did I summon you? Why? Eu disse que deixe de sair de Mallory. Ah, não vai! E agora Roman está preocupado. Oh, Roman está preocupado. Excuse-me. Você acha que eu me fico, peasant? Oh, está ele. Ei, faddy. Eu me desculpe que você está preocupado. Oh, por favor. Ei, Vlad, não podemos falar sobre isso? Você deixe de sair de Mallory. Eu devo ouvir coisas. Eu poderia ter falado por um minuto que esse pequeno rato me disse o que fazer. Você ouviu isso, garoto? Sim. Agora, saia ele daqui! Vamos, vamos. Tá, com que carro? Com o que eu vou atrás dele, galera? Ah, meu carro está aqui, ó. Agora que eu vi. Então vamos lá atrás dele. Oh, Roman, você é um fusão, velho. Que vamos pra casa? Como assim? Como assim vamos pra casa? Olha o Roman, mano. Olha o Roman, o que ele fala. Hum, tô cagando aqui, galera. Nossa, velho. Ele vai fugir, ele vai fugir. Não. O cara, como é a mulher do meu primo, ainda foge, velho. Os planos mudam e, você sabe, quando o Vlad está terminando com ela, rola a esposa. Você acha que o Vlad vai vir nos após a nossa quando a gente está chegando aqui, galera? Vamos terminar aqui e agora. Caramba, eu não gosto disso. Caramba, caramba! Beleza, pelo menos ele não fugiu ainda. Acho que dá tempo de a gente recuperar ainda, galera, o tempo. Como é que a gente ficou fazendo cagada ali com o nosso carro? Estamos chegando, Vlad. Aí, ó, beleza. Ele não vai fugir nada, não, velho. Tá louco? Eu vi, Roman, relaxa. Eu quero terminar isso. Stop, Nico! F***! Você já matou você e seu parceiro, Yokel. You f***ing Yokel. Você acha que você não pode fugir de me matando? Eu acho que eu vou descobrir. Você acha que isso é worth isso? Você está tirando você e seus filhos de casas de vida por aquele pedaço de Puerto Rican coca. Eu estou tirando sua vida, cara. Nós vamos fazer tudo bem. Minhas amigas irão te atrapando. Você não vai durar um momento. Eu vou durar mais tempo que você vai, f***e. F*** você! Eu gostaria que eu pudesse estar lá para ver o Michael corte seus bolsos de pezão. Quando você estiver com a pessoa lá, você pode executar algumas... Você é um homem morto. Michael Faust pensou de mim como um irmão. Ele vai receber a revenção. Você não está nada nessa cidade. Você vai ser morto. Você já matou você e seu parceiro, Yokel. Você está morto. Ah, galera, eu não aguento mais, velho. Ah, mata ele logo aí, ó. Eu não vou encontrar você. Você foi o estupido, Vlady Boy. Ninguém, f***e com a minha família. Ah, você é um grande garoto, Vlady. Niko! Niko! Bem, eu acho que isso é terminado. O que você fez? O que você parece? Nós mortos! Não, ele morto. Nós estamos bem. Ele tem poderoso amigos. Seriosas pessoas. Eu te disse que você era calma! Você era calma! Eu estava calma! Ele tentou nos matar. Ele escutou a sua filha. O que você espera? Eu te dou uma massagem? F***! 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 When I was in the army, we were going on a mission to ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was set up for money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. one of them leaves here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body at least for a while. Put him in the river. The kill fast and he's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. I'll catch up with you later. I'll catch up with you later. O Vlade está morto, mano. Cara, não entendo. O Roma é um bundão, cara. Meu Deus, o cara estava pegando a mulher dele, velho. Você pode tentar ligar para o Roma. Beleza, vamos tentar ligar para o Roma para ver o que ele está rumando, galera. Está falando para a gente ligar para ele? Vamos lá, Roma ligar. Vamos ver. Nico, Nico, Aí, já arrumou treta, já. Já arrumou treta. Meu Deus, Roman. Que que você arruma? Que que você faz da sua vida, mano? Meu Deus do céu, cara. Só fica de boa, por favor, mano. Não aguento mais salvar você, cara. Tá tirando, só pode. Então, beleza. Vamos lá salvar o Roman de novo, né? Eu quero ver o que vai acontecer com a Mallory agora também, né? Eu quero ver o que vai sair disso aí, que frutos vai sair disso aí, né? Esse carro tem turbo? Não, não, não. Era o barulho de alguma outra coisa ali, menos esse carro. Então, beleza. O Roman tá aqui, ó. Vamos ver o que que ele quer, galera. O que que ele tá arrumando, né? O que ele tá aqui, Roman? Psst, Nico! Oh, Roman, o que você está fazendo no chão, cara? Ah, eles estão aqui? O que você está falando? Sai de lá, cara. Eu estou estressando, cara. Eu estou sendo seguido. Eu vi eles. Não seja ridículo. Você está sendo paranoia. Eu estou... F*** você. F*** você. F*** você. Tudo foi bem, e aí você apareceu, e agora nós estamos mortos. Porque Felsten, ele é um psicopata. Ele vai nos matar. Porque nós matamos o Vlad. Vlad era o homem. É como funciona. Você matou o seu cara, eles mataram você. Roman, você está fora, cara. Man, ouvirem comigo. Vlad era um pedaço de maio. Eles não se importam sobre ele. Tudo que eles importam é fazer dinheiro. Então, nós dizemos que trabalhamos para eles. Mas, sai daqui. Você tem que sentir como cabaça. Eu não quero, cara. Eu estou me machucando. O que? O que é isso? F*** o filho do chão, Mr. Fatman! Vá, Fatman. O boss quer um pouco de conversa. Meu Deus, galera, aí embaçou, viu? Aí embaçou. Acontece! Temos que o cagarrar para parar o criação. Você não deveria ter trazido eles aqui, Andrei. Por que não? Você será o maluco, Sr. Balcama. E o boss não está feliz. Oh, não. Oh, shit, my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna sew off your fucking arm. Speak! Okay, okay. You're dead like seat of the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No. I died up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. So, no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Oh! I agree. My God, there's no way I'm going to kill you. I'm going to kill you. Oh, my God. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky what was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some big heads in my neighborhood trying to run a ship man. Yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Okay. Shut up, Roman. Roman, shut up. Roman, shut up. Roman, shut up. Roman, shut up. I'm going to kill you. Fuck. 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 Oh, fuck. Tomou o tiro, mano. Stop shooting, people, you maniac. My wife doesn't like when people shout. Whatever. You better get those screens soon or I will personally pull your cousin's stitches out one by one and watch his guts spill on to the floor. Clean this shit up. Caralho, ele tirou o fone na barriga dele, mano. Listen, we'll take care of your cousin, but you better get the police car and then you call me. Roman, Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck. Véio, Roman é uma bichinha, cara. Na moral, galera, o que que é isso? Nunca vi desse jeito, mano. Como assim? Encontra uma viatura policial. Ó, já tem uma por aqui, ó. Tô ouvindo o barulho dela. Cadê ela? Ah, tá ali, galera. E parou, parou, olha lá. O cara parou, galera. Ih, já era. Isso aí, meu amigo, tem dono, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela viatura. Bom que eu não precisei fazer muito esforço, não, galera. Já arrumamos. A viaturazinha tá na mão. Nossa, capotei! A viatura capotou, mano! Inacreditável. Inacreditável. Por que que ela capotou, mano? E ela não... Eu, vamos pegar essa aqui, vamos pegar. Obrigado. Obrigado pela Suza. Aquela ali tinha capotado. Então, muito obrigado ao serviço de vocês por ter me dado outra viatura novinha. Tá, pode ficar com aquela capotada lá, não tem problema, não. Não tem problema, não. Meu Deus, aí, como que os carros na minha mão gostam de capotar assim, velho? Não entendo, galera. Como é que desativa essa sirene? Boa, desativei já. Vamos fugir agora de dois níveis de estrela, né? Nesse jogo aqui é fácil você atrair a polícia, mas é fácil despistar também, né? Então, vamos lá. Aí, beleza. Já despistamos, vamos ligar pro Dimitri agora. Eu ouvi o carro de polícia. O que agora? A van está conduzindo ao Soutbroker. Pula-se, pegue-a para o nosso lock-up on 2. Fique mais específico. Quantos vans você acha que há no Soutbroker? Isso é um problema para você. E seu parceiro, não eu. Continue pegando vans até que você encontre a TV. Tchau. Vá fora daí, você está morto. Não me matem, cara. Eu vou te mostrar. Conte-me a porta. Você está carregando TVs? Está vazio. Senhor, é um destino. Aqui, ó. Beleza. Tem outra aqui, já. Beleza. Vamos lá agora na janela. É bem facinho, né? O problema é só o tempo. Essa aqui também não vai estar, com certeza. Eu não faria isso. Kenny Petrovic está procurando por esse truque. Conte-me que você não tem nenhum escritório em cima. Você vai estar desculpado. Eu estou morto se eu perder essa... Essa aqui, mano. Essa aqui mesmo, cara. Cadê o outro? É, meu amigo. Se fudeu. Vamos lá. Vamos pegar a van agora. Só de boa. Só dirigir para a garagem em missão concluída. Pelo menos eu acho, né, galera? Ih, polícia de novo, mano. Está louco também. Tudo é polícia, cara. Eu vou ir reto aqui porque ir reto é o caminho que eu tinha que fazer antes, né? Sumiu ali o caminho. Mas era por aqui que ele estava mandando eu ir. Aí, ó. Tranquilo. Já despistando é bem fácil despistar, né? O problema é que qualquer coisa a gente já trai a atenção da polícia também. Qualquer coisa, mano. Isso é meio chato, mas também para despistar é de boa. E aí, estamos chegando já. Está tranquilo. Aí, beleza, galera. Acho que a missão está concluída. Então, vamos ver aqui. Provavelmente a gente vai ligar para o cara, né? Vamos ver. É, só ganhamos 200 dólares aqui. A gente está ganhando pouquíssimo dinheiro também. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver aqui. Nada de ninguém vai ligar para a gente? Sério? Nada. Ali, ó. Ligou sim. Dimitri. Vamos lá. Eu deixei o carro, o que você diz? Como está o Roman? Está bem. Um pouco escuro, mas ok. Você fez bem. Mikhail vai precisar de alguém como você. Parabéns lá e vê-lo em algum momento. Então, tranquilo, galera. Espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo no canal. Ficou um pouco mais longo esse vídeo aqui do jeito que vocês gostam, né? Então, já vai deixando esse like, se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito ainda, galera. Muito obrigado pelo apoio de todos aí. Falou então e até o próximo vídeo. Fui! Fui!